Raro encontrar alguém que raramente faz questionar Se encontrar alguém na minha idade é fantasiar Tem vezes que parece que ela já viveu tantas versões De histórias de mulheres que criei na mente com adições Gestos e olhares delicados que até fazem enganar O bobo que não vê debaixo disso sua força Oh meu bem, quero estar ao seu lado quando amanhecer Quero estar ao seu lado quando florescer O de melhor em nós dois Quero percorrer o seu corpo inteiro Logo se fez necessário lugar horário Espaço tempo pra nós dois É tanto tempo na estrada Não adianta nada deixar pra acertar depois Sabe quando não cabe dentro do corpo Surge um sentimento, um crescimento, uma vontade de dizer Algo bem maior, pois é isso que merece Oh meu bem, eu quero estar ao seu lado quando amanhecer Eu quero estar ao seu lado quando florescer O de melhor em nós dois Quero percorrer o seu corpo inteiro Perdeiro Em seus braços eu me perco Entre laços perigosos Mas me entrego Tão sem medo Se arrisco É de eterno ser De eterno ser Galera, esse foi o meu cover de Entrelaços, do Scalene Uma bela canção, uma bela canção Essa música é muito boa Gustavo Bertone quando fez essa música O cara tava ali, apaixonado Ele tava dando Coraçãozinho em todas as fotos da crush dele Se você curtiu o vídeo Se você curtiu o meu cover, não esquece de deixar O seu joinha aqui Aquele like, o famigerado like no vídeo E também se você chegou agora E alguém te mandou o vídeo Ou você achou o vídeo no Facebook Tá conhecendo o meu canal agora Não esquece de se inscrever Vai tá me ajudando bastante, inscritos, sempre bom Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais Aqui, Instagram, Facebook Os links estão todos aí na descrição Eu tenho outros covers de Scalene também Pensa numa pessoa que é fã de Scalene Então tá aparecendo nessas telas doidas aqui Um cover de Surreal Também tem o cover de Silêncio Que agora vai se juntar a esse coverzinho de entrelaços Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Obrigado aí se você assistiu até o final Tchau, tchau Valeu See ya